Depois de contratar o goleiro Léo, o volante Duda e o Meia Anderson, o Itabaiana de Sergipe anunciou mais um reforço para a temporada de 2023. Trata-se do volante Magal, de 29 anos de idade, que disputou a última temporada pelo Asa. O jogador com passagem pelo Vitória entrou em campo 21 vezes entre Série D, Copa Alagoas e Campeonato Alagoano e marcou um gol. Então é isso, deixa o like, compartilha, se inscreva e ative também as notificações. Forte abraço! Gol de Sampaio Corrêa, caramba! Gol de Sampaio Corrêa, não é possível, cara! Gol de Sampaio Corrêa! Gol de Sampaio, caramba! Gol de Sampaio! 3x2, 3x2, Sampaio Corrêa! 3x2, 3x2, Sampaio Corrêa!